Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade daquele nosso primeiro vídeo que saiu na terça-feira sobre os 10 filmes, né? Que foi o primeiro, agora esse é o segundo que vai ser sobre 10 live actions ou animações pra se ver na quarentena então vamos puxar a vinheta! Como informei no primeiro vídeo, né? Esse vídeo vai ser dividido em três partes, começando com filmes, animações ou live actions e encerrando com séries Isso aqui é uma lista que eu acho bacana a gente assistir no decorrer dessa quarentena Entendeu? Se vocês tiverem mais dicas também pode colocar, entendeu? Como a gente sabe, a gente tá no meio de uma pandemia e a gente tem que se cuidar então tô querendo fazer de uma maneira que faça a gente ficar dentro de casa vendo coisas legais, né? Coisas diferentes que eu não coloque filmes do tipo epidemia ou vida ou contágio Filmes mais assim, tá? Esse agora vai começar com a lista dos 10 live actions ou animações que no meu ponto de vista vale muito muito apenas assistir ou reassistir Lembrando que todos os que estão nessa lista estão disponíveis nas seguintes plataformas Netflix, Prime Video ou Amazon Look, Globoplay e HBO GO Então vamos começar pelo primeiro da lista Detetive Pikachu Detetive Pikachu é um filme é um live action, né? Do Pokémon Quem não conhece? Pokémon Tem os que peguem seu feio Então eu achei muito bacana esse live action Achei bem legal mesmo E o filme é super divertido Ele é muito engraçado Pelo menos eu chorei de rir O filme conta a história de um jovem que une forças com o detetive Pikachu pra desvendar mistérios por trás do desaparecimento do seu pai perseguindo pistas pelas ruas de Rhyme City A dupla dinâmica logo descobre uma trama desonesta que representa uma ameaça ao universo Pokémon Sem muitas delongas, vamos logo pro segundo da lista que é o Toy Story 4 Ganhou o Oscar de Melhor Animação desse ano Então, tipo assim, eu amo Garfinho Quem me conhece sabe O editor não remunerado assistiu esse filme comigo no cinema e eu comecei a chorar Com 10 minutos de filme eu chorei E como eu chorei E o Toy Story, né? A despedida do Woody Na trama e tudo mais Sem spoiler E com personagens novos que vale muito a pena assistir O próximo da lista é Pets A Vida dos Bichos Né? Ele tem... São dois filmes que existem dele Eu vou falar dos dois juntos Mas eu vou falar... Assim, se você ver o primeiro e gostar Vê logo dois que vale a pena assistir É... Conta a história dos animais, né? Dos cachorros Dos amigos, cachorros Que estão dentro da cidade E tudo mais Eu não consigo falar desse filme sem dar spoiler Mas tranquilo É um filme muito bacana É um filme muito divertido Ele é um filme bastante engraçado Principalmente o 2 Ah, se vocês gostarem do primeiro E resolver assistir o 2 O 2 tem cena pós-créditos, tá? Sem muitas demoras Vamos pro filme agora Aladdin O live action do Aladdin Aladdin, né? É um filme que conta A história de um jovem humilde Que descobre uma lâmpada mágica Com um gênio Que pode lhe conceder desejos Agora o rapaz Quer conquistar a moça Por quem se apaixonou Mas o que ele não sabe É que a jovem É uma princesa Que está prestes a se noivar Agora com a ajuda do gênio Ele tenta passar por um príncipe Para conquistar o seu grande amor É um filme que é muito legal Eu gosto bastante também Sem muitas demoras Vamos pro próximo filme Que é o Dumbo Sim, eu gostei de Dumbo Eu gosto desse filme Eu gostei muito do live action Dumbo conta a história De um ex-soldado Que volta da guerra E ele vê o seu mundo Totalmente de cabeça pra baixo Até que ele Dentro do circo Mandam ele cuidar De um elefante Que tem umas orelhas Muito grandes E esse elefante Zoam muito com esse elefante O filme retrata sobre bullying E zoam muito com esse elefante Até que ele descobre Que esse elefante Tem poderes mágicos Que ele pode voar Sem muitas demoras Vamos pro próximo da lista Que é Dragon Ball Eu não vou ter nem o que dizer Sobre este filme Sim, achou que eu não ia falar De anime aqui Achou muito errado Dragon Ball Super Budly A história do filme Conta o seguinte Apesar da Terra Estar em um período De calmaria Goku se recusa A parar de treinar Constantemente O que ele não imaginava Era que seu novo inimigo Seria Broly Um poderoso Super Saiyajin Sem dentro Por vigança Que deseja destruir Todos pela frente Uma coisa muito bacana Que vale a pena ressaltar É o que Broly Ele é canônico Coisa que ele não era Mas agora ele é Sem muitas demoras Vamos pro próximo da lista Que é Playmobil Playmobil Eu fiz a crítica Sobre este filme Que vai ao ar Daqui a algumas semanas Daqui a algumas semanas Não, na próxima semana Se eu não me engano Já vai estar no ar Lá está falando Sobre o que eu achei Do filme Porém Como eu tive que mudar As coisas aqui Eu resolvi jogar logo Essa lista E botar ele também Porque é um filme recente É um filme bem bacaninha Na crítica lá Mais a fundo Vocês vão Entrar junto comigo Nessa jornada Playmobil Ele é um filme Que conta a história De dois irmãos Que o seu irmão caçula Some E a mais velha Vai ajudar Entra dentro do mundo Do Playmobil Para poder salvar O seu irmão E acaba participando De altas aventuras Vamos para o outro Live action Que é O Dama e o Vagabundo É a live action Desse filme Que conta a história Da dama O nome já diz E do vagabundo Da cachorrinha Lady Que ela era totalmente mimada Só que a vida dela É totalmente modificada E mudada Quando seus donos Acabam tendo um bebê Através de altas coisas tensas Ela acaba fugindo E conhece o vagabundo Onde acontece Um grande amor Vamos falar De uma das melhores animações Que eu já vi Na minha vida Que é o Viva A vida é uma festa Eu amo este filme Esse filme Me fez chorar Demais 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 Se eu não consigo Falar dele Sem segurar o choro Então vou pedir Para o editor Editar aí Vou botar a cena aí Do trailer E eu não vou dar spoiler Porque senão Vai acabar falando E se eu falar da história Vai acabar chorando também Não é legal É um filme muito bacana Vale muito a pena assistir É super divertido E vamos agora Para menções honrosas Eu vou botar aqui Dois de comédia Um é muito antigo Por incrível que pareça Está completando 21 anos Esse ano de existência Que é o Salt Park Maior e melhor E sem corte Ele não é um desenho Para crianças Ele é um desenho Totalmente para 18 anos Que ele é politicamente Incorreto E Tim America Que é dos mesmos Criadores de Salt Park Se você quer rir Assiste Tim America Que é muito bacana Gente, espero que tenha gostado do vídeo Lembrando que tem vídeo Toda terça, quinta, sexta E sábado Sempre meio dia Todo sábado Sempre 10 ou 5 minutos antes Eu vou estar fazendo uma live Siga as nossas redes sociais Comentem aqui Qual desses filmes Que vocês mais gostam Se vocês assistiram todos Se vocês não assistiram Indiquem filmes E animações bacanas Indiquem também coisas Que vocês acham Que eu devo falar aqui no canal Então, fui!